Com o link de pagamento do Asas, você tira seus planos do papel, quebra as barreiras da distância, venda online de onde estiver, direto do seu celular. Mas como criar um link de pagamento no Asas? Na tela inicial do seu app Asas, toque em Criar Link de Pagamento. O primeiro passo é escolher o tipo de link que você deseja criar. Valor pré-definido. Você define o valor que será pago. É recomendado para a venda de produtos e serviços. Ou pergunte ao cliente. Você permite que seu cliente escolha o valor. Essa opção é útil para receber doações. Preencha o nome e descrição do seu link. Explique bem o que está vendendo. Isso ajuda na hora do seu cliente decidir a compra. Após isso, toque em Continuar. Caso tenha escolhido o valor pré-definido, inclua o valor agora. Você pode optar pela cobrança vista ou parcelada, ou pela assinatura recorrente. Depois disso, escolha as formas de pagamento aceitas e a data de encerramento do link. O terceiro passo é anexar fotos dos seus produtos ou serviços. Deixar o link de pagamento mais atrativo aumenta a chance de você fechar novas vendas. Depois, você será direcionado para o resumo da sua cobrança. Não esqueça de conferir todos os dados. E toque em Concluir. Pronto! Agora você pode vender online. Não esqueça de compartilhar seu link em seu site ou redes sociais. Saiba mais em asas.com